Bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, meu nome é Filipe, hoje a gente vai trabalhar aqui com uma provinha dentro do Excel, para a gente sempre praticar, sempre estar atento aos conhecimentos técnicos e também quando você tiver aí uma entrevista de emprego, provavelmente você vai receber um teste técnico e eu posso quase apostar com você que muitas vezes vai ser com um bom e velho Excel, então assim, tem que estar bem afiado nessa ferramenta, ok? Bom, a gente tem aqui uma prova que me mandaram aqui no canal, então se você também tiver um teste aí que a gente costuma falar aqui dentro do canal, então por exemplo, Power BI, Tableau, Excel, Orange, Clicksense, SQL, Python, então assim, se tiver alguma lista de exercícios assim que você queira compartilhar comigo, fique à vontade. Também te peço que você se inscreva no canal, então a gente tem muito conteúdo bom aqui, gratuito, eu falo aqui um pouco sobre automação de marketing, falo um pouco sobre Orange Canvas, a gente revisa e estuda muito Excel, fazendo exercícios, então eu sempre estou buscando exercícios na internet, listas de exercícios para trazer aqui um pouquinho de programação com R, a gente está meio parado, mas já tem um iniciozinho aqui, projetos em Python, projetos Google Sheets e Data Studio, conteúdo de marketing, Tableau, Clicksense e um pouquinho de gameplay também para descontrair, tá bom? Então, um pouquinho do canal, se inscreve e caso você queira conversar comigo, me procura lá no LinkedIn, Felipe Matos de Arruda, que eu consigo te responder mais rápido, aqui no YouTube, se alguém faz um comentário, geralmente eu só vou ver com um ou dois dias depois, mas uma hora eu vejo, tá? Uma hora eu respondo aqui dentro também, mas caso você queira falar mais rápido, me chama lá no LinkedIn, beleza? É só clicar aqui no link, no primeiro linkzinho do meu perfil. Bom, vamos começar aqui, a gente tem nesse exercício uma base 1 e uma série de perguntas referentes a essa base 1, tá? Então a gente vai usar essa base para responder essas perguntas aqui. E nós temos também uma base 2, que temos perguntas pertinentes a essa base, né? Então no total dessa prova aqui a gente tem 11 exercícios, né? Para desenvolver. Então vamos começar pelo primeiro. vídeo. Na base 1, existem códigos que aparecem mais do que uma vez na lista. Qual é o número máximo de aparições de um código na lista, né? Então, ele quer que a gente venha, ele quer que a gente venha aqui e responda. Olha, eu tenho esse código aqui, o P9, 31, H2, 85, tem o segundo, o terceiro, e eu quero saber quantas vezes cada um aparece, né? Ou seja, se esse código que ele aparecer, conta. Se esse código aparecer, conta. E aí, qual será a nossa função que vamos utilizar aqui? Bom, eu posso te falar que uma função que a gente pode falar é Conte se, né? Ou seja, se o meu código tiver aqui dentro, né? E ele for esse aqui, conte. Então eu vejo que esse código aparece apenas uma vez. Bom, se ele ver esse outro aqui, ele vai contar. Mas eu não quero fazer dessa forma várias vezes. E uma das nossas opções é... Tá vendo o seguinte aqui, ó. Olha só. Quando eu... Deixa eu voltar aqui. Quando eu seleciono uma... Ah, ele não permite. Quando eu seleciono uma célula, você vê que tem um quadradinho aqui, ó. Se tiver uma função. Isso aqui é a nossa opção de auto-preenchimento. Você vê que a cruzinha é... Fica ali, né? Uma cruzinha preta. Se eu der dois cliques, ele automaticamente preenche, né? Com os valores, ok? E aí, eu vou colocar aqui... Ahn... Número... De... Apar... Aparições. Né? Bom, número de aparições aqui. E eu vou também... Colocar aqui... A parte do filtro. Né? Vamos ver... Aqui, por exemplo, o 6. Qual o código que eu sei? Ó, é o P444P639. Ele aparece seis vezes, né? Na minha... Base. Então, eu sei... Que o número máximo de aparições... É... O 6. Bom... Primeira resposta aí... Da pergunta 1, né? Bom... Vamos pra dois. Bom... No exercício dois, ele fala o seguinte. Qual a descrição, origem e data de validade dos oito códigos abaixo? Então, a gente tem... É... Alguns códigos, né? Que nós podemos encontrar aqui na base 1. E ele quer saber... É... Com base nesse código, que a gente retorna descrição, origem e data de validade. Bom... Pra fazer isso, a gente precisa basicamente de... É... Utilizar uma função de consulta, né? E quando você vem aqui, por exemplo, em dar... É... Em fórmulas... E... Pesquisa e referência... Você vê aqui... Que nós temos PROC, né? PROC e B é uma função que ela procura um valor na primeira coluna, à esquerda de uma tabela... E retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, assim... Essa aqui é uma das fórmulas mais apropriadas pra gente fazer essa... É... Questão. Por quê? Porque é justamente isso. Procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela... E retornar um valor na mesma linha. Então... O que a gente precisa é... Com base no código... Pesquisar origem e data de validade, por exemplo, né? Que é o que a gente tá aqui. É... Origem e data de validade. Só que repare bem. A descrição... Ela não tá... É... A minha esquerda. E sim a minha direita. Então, assim... É... Se eu vou iniciar a minha consulta aqui... Na coluna B... A minha... Coluna de descrição deveria estar posterior a ela. Então, o que eu vou fazer é... Não vou... É... Deletar... Essa coluna. Vou basicamente dar o Ctrl C... Ctrl V aqui no final. Por quê? É... Vamos supor que você... Também compartilha essa coluna com mais outra pessoa, né? Ou se o departamento tem uma integração com essa coluna... Com essa planilha. Então, assim... Cada coluna dessa pode estar levando informação para outro lugar. É um exemplo. Então... Não sei... Não... Não acho que seja produtivo ou até... É tipo você mexer na base, né? Então... Pode ter outra pessoa usando também. Bom... Agora, com ela aqui duplicada... A gente pode... Começar a estreia essa informação. Então, basicamente... Vamos ir aqui... E aí... Proc V. Vamos pegar o meu valor procurado, que é... Esse aqui do C10. Vamos dar um ponto e vírgula. Vamos voltar para a base 1. E vamos selecionar aqui... B até... I. Então, essa aqui é a minha matriz tabela, né? De... Consulta. O número índice que eu quero aqui da coluna... Seria o 8, né? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Que é... Da minha descrição. No caso aqui, eu vou colocar oito, né? E a minha correspondência tem que ser exata. Opa! Ele apontou... Opa! Deixa eu ver aqui... Eu acabei errando em algum lugar. Ah... Acho que foi aqui. Não. C10 base 1. Base 1 de B até I. Base de 1... É... Oito no caso. Ah! Tá bom. Deixa eu tirar esse... Oito aqui. E agora sim. Malária. Então, vamos recapitular aqui os parâmetros. Então, a gente tem o valor procurado de C10. Minha matriz tabela é base 1, que vai de B1, B até I, né? No caso. Então, aqui o meu segundo parâmetro. Base 1, B até I. E eu quero o número de índice da coluna. Ou seja, ele vai procurar essa informação do código nessa coluna, que é A8. Ou seja, ele vai procurar aqui com base nesse código ali, a descrição. E aí, ele encontrou Malária. E aí, se eu der um duplo clique aqui, eu tenho todos os meus outros... Todas as minhas outras descrições baseado em cada código. Bom, o que vai mudar da descrição para a origem, para a data de validade? Não vamos mudar o código, né? Não vamos mudar a base, mas vamos mudar o número índice da coluna. A gente tem que o número índice da coluna de descrição aqui é o 8. Mas o número da origem, por exemplo, né? É o 2, né? Então, lembre-se que começa aqui pelo 1, na nossa matriz tabela aqui do PROC V. Então, eu vou dar o CTRL C nessa base e vou mudar o número que é a origem. Então, eu vejo o que é H3, 3, P9, 5, 5. Ah, não. Opa. H4, 85, né? Vamos ver se a gente acha ele por aqui. Ahn... Deixa eu pegar aqui. H4... H4 o quê? Deixa eu ver aqui. H4, 85, pronto. Acho que é o suficiente para a gente filtrar ele. H4, 85. H4, 85. H4, 85. Selecionar esses aqui. H4, 85, H9, 21, ok? H9, 21. Aqui, ó. Já achamos ele. Então, descrição. Alarme. Código. Rio de Janeiro. Data de validade, né? Então, é 25 do 10. Então, aqui, basicamente, eu também vou mudar um do click para ele auto preencher o restante. Vou colar novamente aqui, mas eu quero agora a informação do índice da coluna 3. Então, a minha data de validade é 25 do 10 de 2020. Então, eu venho aqui 25 do 10 de 2020. É isso mesmo. Então, eu vou limpar o filtro aqui e ele vai me trazer novamente todas as informações. E aqui, basta eu dar um duplo preenchimento e BOOM! Temos tido todas as nossas descrições aqui, origem e data de validade dos oito códigos abaixo, ok? Bom, vamos para a questão 3. Para o exercício 3, vamos ler o seguinte. Na coluna E da aba anterior, a base 1, então, no caso, coluna E, região de origem, coloque as regiões de origem de cada produto de acordo com os estados de origem. Então, a gente tem aqui os estados, né? Essa coluna já está na base 1. Então, com base na coluna origem, a gente vai atribuir a coluna região, região de origem. Se ela é nordeste, sudeste, centro-oeste, nordeste, sudeste, 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 né? Então, assim, aqui a gente tem, por exemplo, Goiás. Sei que ele está na região centro-oeste. Maranhão, nordeste, Minas Gerais, sudeste, Rio de Janeiro, sudeste. Então, assim, se a minha origem for esta, atribuo a ela uma informação que está dentro desta minha matriz referência. Bom, acho que já sei qual função usar, certo? Claro que é a PROC V. Por quê? Vamos supor que aqui, PROC V, qual é o meu valor procurado? É o meu C2, né? Ou seja, base 1, C2, da minha matriz tabela estado-região, o meu número índice da coluna. No caso, número índice da coluna, C3, né? A 24. Então, pera aí. Deixa eu pegar aqui, C23, a D29. Deixa eu ver se pega o exato momento aqui. Pronto, aqui. C23, a D29. E eu quero, com exatidão, o meu número índice da coluna que vai ter que retornar o 2, né? E isso tem que ser uma correspondência exata, ok? Bom, então eu sei que o Maranhão está na região nordeste. Bom, pessoal, conforme eu vou fazendo aqui o meu auto-preenchimento, vocês vão preparar que a célula C2 também vai descer. O que não podemos descer é a nossa matriz tabela, porque ela já está definida nesse intervalo de C23 até D29. Então, algo que a gente pode fazer aqui, nesse caso, é selecionar aqui e travar a minha tabela. Então, ó. Então, ó. Ok. Vamos apertar aqui. Enter e... Pronto. Temos agora a região de origem aqui e como é o intervalo da tabela travada, ok? Bom, vamos para a próxima pergunta, que é a 4. Bom, pessoal, no exercício 4, ele fala o seguinte. Monte um quadro resumo com o custo total de produção, levando em consideração a região de origem e país de destino. Então, a gente tem a região de origem e país de destino, né? Então, assim, a gente vai ter que somar esse custo, levando em conta dois critérios. A região e o país de origem, né? Então, assim, uma das fórmulas mais comuns nesse caso seria o soma Cs. Então, como é que ficaria isso aqui? Eu pegaria no intervalo da soma aqui e somaria o custo de produção, certo? Bom, e aí a gente teria o nosso intervalo de critérios, que definiríamos como, no caso aqui, região de origem, certo? E aí, no caso aqui, qual seria a minha região de origem no meu critério 1? Eu voltaria aqui para a minha pergunta 1 e usaria, basicamente, aqui o meu nordeste, né? No caso. E aí, no meu intervalo de critérios 2, eu colocaria o país de destino e que o critério fosse Austrália, né? Bom, com isso, eu teria aqui um valor bem bruto, né? Então, eu vou colocar aqui o formato contábil, fica bem melhor. Só que, vamos supor que eu faça isso aqui, ó. Olha só. O que que deu errado, né? Vou dar um Ctrl Z. Acontece que o meu, a minha base, por exemplo, a gente tem que estabelecer alguns trancamentos aqui dentro da base. Por exemplo, se eu levar para cá, a minha base, a coluna não pode mudar também, né? De lugar. Ela não pode acompanhar esse auto preenchimento. Então, eu posso travar a minha coluna aqui do primeiro critério. Eu não quero que ela mexa. O meu intervalo de critério, o E aqui, que é o país de origem, eu também não quero que a minha coluna mude. Então, eu também vou travar aqui, ó. Fazer um trancamento, né? Um trancamento da coluna, né? E também, o meu J6 aqui, ó. Eu não quero que ele mude de coluna, né? Quero que, quando der um auto preenchimento para baixo, ele acompanhe aqui também, mas que não saia dessa coluna, ok? Então, eu posso trancar a coluna J, né? Então, eu vou entrar aqui. Bom, e aí também, no G aqui, a minha base, que seria o país de destino, o nosso segundo critério, né? Intervalo de critério. Eu também não quero que essa coluna saia do lugar. Então, assim, é só o G mesmo. Só a coluna G que a gente quer. Então, eu vou truncar aqui. E também, no K5, eu não quero que a gente saia, por exemplo, da linha, né? Então, eu vou truncar esta linha, ok? E aí, se eu der agora um auto preenchimento para o lado, ele vai aparecer as informações. Se der um auto preenchimento para baixo, também vai aparecer as minhas informações aqui. Opa! E por que Norte não funcionou? Porque se você reparar bem, na nossa base aqui, ó, não tem região Norte, né? Se você vir aqui também no país de origem, não tem Norte. Norte, só Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Sinal que a nossa fórmula está funcionando perfeitamente, ok? Bom, vamos para a questão 5. Bom, no exercício 5, ele fala para qual país irão mais produtos em quantidade de produtos e em valor, né? Então, basicamente, a gente está interessado em saber desses países aqui qual deles vai mais produtos, né? Quantidade de produtos e em valor, né? Em valor, o que ele quer dizer aqui, seria o meu custo de produção. Bom, vamos começar copiando essa linha aqui e vamos colar, né? aqui. Opa! Deixa eu colar aqui novamente. Um minuto. Colando, eu vou colocar valor sem borda transposta. Bom, agora eu vou colocar aqui a quantidade, quantidade de produtos, né? Vamos pegar a quantidade, quantidade não. Ele quer o custo, né? O custo total. E aí, a gente vai agora fazer a quantidade de cada um. Vou colocar aqui. Estou meio errando aqui o lugar da célula. Então, vamos começar a contar a quantidade de produtos para Austrália, por exemplo, né? Então, ó. Eu vou colocar um conto psi da minha, do meu intervalo, é, país e destino. Que tem que ser o meu critério P3, certo? Com isso, eu tenho aqui que tenho 1.007 produtos para Austrália, né? Bom, tranquilo. Até aí, né? Até o momento. Vamos fazer também para o custo total, né? Então, assim, conto C, minha base, minha base G, base 1, a coluna G, desculpa, pergunta P3, então pergunta Z1, vou colocar P3, e como critério aqui, eu vou usar... Bom, pessoal, acabei confundindo aqui. Na verdade, a gente não vai usar o conto C. Conto C é o soma C, tá? Sorry por esse erro. Bom, base 1, G, né? Que a gente quer usar aqui no intervalo de critérios, a base G. A gente vai usar o nosso perguntas P3, que é aqui o estado. E o intervalo da soma, a gente quer usar o F, né? Aqui, base 1, F. E com isso, temos aqui o intervalo da soma do custo total de Austrália. Então, recapitulando. O intervalo é coluna G da base 1, que é o meu país de destino. A gente está usando aqui um referenciador da célula P3, que é onde está a Austrália. E o intervalo de soma é realmente o custo de produção, né? Com isso, nós temos aqui, pelo menos em formato financeiro agora, tanto custo de produção quanto quantidade de produtos. E aí, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui o máximo desses produtos em quase quantidade e o máximo de custo total. E aí, eu vou fazer agora um PROC V. Mas, aqui fica algo ruim, né? No caso, por quê? Conforme eu quero fazer um PROC V, esses valores aqui, eles têm que estar para cá. Por quê? Basicamente, eu vou pegar isso aqui como uma tabela, entendeu? E aí, aqui a gente vai fazer um PROC V, tá? O PROC V vem de L15, né? Do meu intervalo Q3 até S3, S6 no caso, né? Aqui. Deixa eu ver. E aí, o que eu quero é a minha terceira coluna, né? No caso, aqui com uma fórmula exata. E aí, eu tenho que a Austrália realmente mandou a maior quantidade de produtos. Mesma coisa para o valor total ali. O que eu tenho é essa consulta aqui, é o máximo, né? Que a gente definiu da matriz tabela R3 até S6 no caso. E o meu número índice da coluna é 2, né? Onde realmente está aqui a consulta ao país. E aí, eu quero um valor exato, né? Por isso, zero aqui. E aí, de fato, eu tenho também a Austrália com maior valor, né? Bom, pessoal, é isto aqui, né? Vamos para a questão 6. Bom, pessoal, vamos fazer aqui a questão 6, né? Ele fala o seguinte. Monte uma tabela com os top 5 produtos com maior produção, complemente com as demais informações pedidas. Então, basicamente, a gente vai começar pelo curso de produção, né? Então, uma fórmula bem condizente aqui. A gente poderia usar a fórmula maior, que é o quê? Retorna o maior valor caésimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. No caso aqui, a gente já tem uma dica. A gente tem que... Vamos pegar na base 1 a coluna custo de produção, né? E aí, o meu caésimo número, a minha posição, já está aqui, ó. No top 5. No caso, primeiro vem o 1. Vou fechar aqui. Eu vou dar um duplo enchimento. No caso, então, ele vai colocar o 2. Vou colocar aqui embaixo o 3, né? Que está no J25 e assim por diante. Como a gente está falando de valor monetário, eu seleciono aqui os meus valores e venho aqui para formato de contabilização. Então, a gente tem aqui o top 1 até o top 5 de custo de produção. Bom, vamos começar agora pela descrição. Lembrando que aqui a gente tem, de fato, a descrição como o valor começo, o código, a origem. Então, vamos usar PROC V para trazer essas outras 3 colunas. No caso, eu tenho aqui PROC V, vai do meu M23, né? No caso aqui, custo de produção, meu valor procurado, da minha matriz tabela base 1, F, né? Ou seja, custo de produção até o... Bom, pessoal, fiz aqui. Acabei me confundindo um pouquinho, mas vou explicar. A gente tem o valor procurado, né? Que é o M23, custo de produção aqui. Também é uma matriz tabela base, que vai de F até J. Ou seja, a gente está armazenando esse intervalo aqui, de F até J. No caso, poderia ser até I, né? Até I, porque nós queremos descrição. E aí, eu posso pegar aqui e dar um auto preenchimento para baixo, que ele vai trazer para mim o restante. Bom, em relação ao código aqui, o que acontece? O código está depois da minha tabela, tá? Então, eu vou incluir aqui o J, ok? Porque aí eu vou conseguir trazer para cá... Eu já defini aqui o intervalo, tá vendo? Dá até J. Eu vou definir para cá o valor do código. Ou seja, eu vou copiar esta coluna aqui. Vou trazer para cá. Mas o que a gente vai mudar aqui é o código, né? Então, assim, se começa de F, então... 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu número índice aqui vai ser 5. E eu trago o meu código certinho, ok? No caso de país e destino, o que a gente tem aqui... O número índice da coluna é o 2, né? Então, sem mais delongas, 2 aqui como país de destino, ok? Bom, já estamos aí quase chegando ao final dessa parte 1. Vamos para a questão 7. Bom, pessoal, olha o que ele fala. Coloque na célula J33 uma lista com os possíveis estados de origem e na célula K33 uma lista com os possíveis valores de destino. Então, vamos fazer isso. Basicamente, eu vou vir aqui na minha base 1. No caso, a primeira é origem, né? Então, vemos aqui em origem. Vou colocar aqui mais adiante. Dar um CTRL V, vir em dados, remover duplicatas e ok. Bom, agora eu só tenho aqui os únicos valores, né? E também vou fazer isso para o país de destino. Vim aqui, dar um colar e remover duplicatas. E aí? Opa! Apenas o país de destino. Não, 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 não. Calma aí. Vim aqui, remover duplicadas. Se não assim é a seleção natural, país de destino. Bom, Holanda, Austrália, Panamá, Israel. É isto. Então, temos os únicos valores aqui para a origem e valores únicos para o país de destino. E aí? Eu vou vir aqui em origem. Vamos vir em validação de dados. Uma lista. E eu vou colocar a minha fonte, né? Minha fonte, basicamente, é... Aqui a minha... E ok. Então, vamos dar uma olhadinha. Opa! Então, ó... Na real aqui ficou um valor... Errado, né? Deixa eu... Fazer uma... Correção aqui. Tá? Vamos aqui novamente em validação de dados. Uma lista. Vou procurar aqui o meu valor. Então, eu quero... Eu quero... Aqui... Esse intervalo. E dar um ok. E aí? Eu tenho aqui a origem. Matugru... M-A-A-L... Então, tá... Normal agora. Eu consigo selecionar. E a mesma coisa aqui para destino, né? Validação de dados. De uma lista. Vamos procurar o meu intervalo. E ele está aqui. Meu país de destino. Então, eu vou dar um Enter e OK. E aí? Eu tenho aqui a opção de selecionar o destino, né? Então... Em seguida, construo na célula K35. Aqui no caso. É uma fórmula que calcule o total do custo de produção dos produtos. Que tem origem e destino iguais às células J33 e K33 respectivamente. Bom... E aí ele fala. Em seguida, a gente vai construir uma célula... Na... Na célula K35, né? Essa aqui. Uma fórmula que calcule o total do custo de produção dos produtos que tem origem e destino iguais às células J33 e K33 respectivamente. Assim, se na célula J33 estiver Goiás, né? Já coloquei aqui. E na K33, Holanda. Vamos mudar aqui. Holanda. O valor exibido na célula K35 deve ser igual ao total do custo de produção de todos os produtos de origem em Goiás e destino Holanda. Então, basicamente, a gente tem um somatório do custo total com base em duas condições. Então, o meu intervalo da soma vai ser aqui na base 1, coluna F. O intervalo de critérios seria o país de destino estar igual ao meu K33. E o meu segundo intervalo de critérios é basicamente a minha origem, né? Está como critério aqui no meu J33, né? Que é onde está a minha origem aqui dentro na parte da lista. E dando um Enter aqui. E, de fato, aqui a gente tem agora, conforme eu for atualizando, esta informação, né? E aí eu posso mudar aqui também, ó. Porque ele vai atualizando sozinho, né? Então, aí está. Enfim, para montar esse exercício, ele fala o seguinte. Por fim, faça com que a célula K35 fique vermelha se o valor for maior que 70 mil. E verde se o valor for menor que 70 mil. Então, a gente seleciona aqui e vamos em formatação condicional. Realçar as regras das células. Se for maior que 70 mil, ou seja, se ficar maior aqui do que 70 mil, vou fazer um preenchimento vermelho, né? Então, aqui ele vai ficar vermelhinho. E outra condição, se for menor que 70 mil, eu vou deixar um verde. Então, se eu colocar aqui, sei lá, 50 mil, opa. Por exemplo, se eu deixar aqui uns 50 mil, ó. Ele vai ficar verdinho, tá vendo? Mas eu não quero perder aqui a minha função. Então, vamos deixar aqui conforme está. Bom, pessoal. Acho que já falei demais por esse vídeo aqui. Bom, mas já terminamos aqui a nossa primeira parte, né? Resolvemos sete questões. Então, aqui há quase 40 minutos de vídeo. E na próxima a gente vai resolver aqui os exercícios 8, 9, 10 e 11, tá? Então, vão ser mais leves, acredito eu. Então, se você gostou do vídeo, compartilha aí. Deixe seu like e vamos que vamos. Vamos lá. Bem, vamos lá, vamos lá!